Na noite deste domingo a polícia militar de Cacoal registrou mais um crime de violência doméstica De acordo com informações, o fato ocorreu na rua Rio Machado, no bairro Jardim Vitória Após a situação, uma guarnição da polícia militar foi acionada pela própria vítima Chegando no local, a gente fez contato com a vítima e já percebemos que ela tinha sido agredida Ela tinha levado vários socos do esposo, acertando a cabeça, nariz, olho O olho dela enchou bastante, ela não estava conseguindo nem enxergar direito E no local, o autor dessa situação já tinha evadido do local Diante da situação, a gente colocou ela na viatura e ela falou que ele poderia estar em algum bar na região A gente fez um patrulhamento no local, não conseguimos localizar E diante dos fatos, a gente trouxe ela aqui para a delegacia Aí já aqui na delegacia, ele fez contato com ela via telefone Mandando mensagem pelo WhatsApp, dizendo que já estava em Andreasa Trata-se de um indígena E ele estava indo para a aldeia Ainda de acordo com a polícia militar, o suspeito estaria fugindo com a motocicleta da própria vítima Ele que estaria a caminho de Rondolândia quando foi abordado por uma guarnição policial Aí ele foi abordado, o pessoal de Andreasa E o pessoal de Andreasa nos avisou, né, que ele tinha sido abordado A gente já tinha avisado eles, né, a guarnição Que se encontrasse ele lá era para fazer a abordagem, aí foi feito A gente foi até Andreasa com a viatura Demos voz de prisão para ele lá e vamos apresentar aqui para o delegado de plantão O homem ainda é suspeito de outras agressões contra a companheira Essa mesma guarnição, há uns quatro meses atrás, a gente atendeu uma solicitação dela Referente à violência doméstica Ele é aquele tipo de covarde que além de bater, ele sai do local Ele não espera a viatura chegar, entendeu? Então nessa primeira vez ele evadiu-se do local, a gente não conseguiu localizar Na data de hoje, graças ao apoio do pessoal de Andreasa Ele foi abordado e a gente conseguiu apresentar esse elemento aqui Para que o delegado adote as medidas necessárias Ele foi abordado e a gente conseguiu apresentar esse tipo de covarde, né, a gente conseguiu apresentar esse tipo de covarde, né, a gente conseguiu apresentar esse tipo de covarde, né, a gente conseguiu apresentar esse tipo de covarde, né, a gente conseguiu apresentar esse tipo de covarde, né, a gente conseguiu apresentar esse tipo de covarde, né, a gente conseguiu apresentar esse tipo de covarde, né, a gente conseguiu apresentar esse tipo de covarde, né, a gente conseguiu apresentar esse tipo de covarde, né, a gente conseguiu apresentar esse tipo de covarde, né, a gente conseguiu apresentar esse tipo de covarde, né, a gente conseguiu apresentar esse tipo de covarde, né, a gente conseguiu apresentar esse tipo de covarde, né, a gente conseguiu apresentar esse tipo de covarde, né, a gente conseguiu apresentar